Você, produtor e produtora rural que ainda não é sindicalizado no Sindicato dos Trabalhadores Rurais, venha se tornar um associado e obter os inúmeros benefícios que o sindicato lhe oferece. DAP, auxílio-doença, salário-maternidade, declaração de posse, aposentadoria rural, entre outros benefícios como financiamento rural no Banco do Brasil e cooperativa Sicredi. Os associados com a mensalidade em dia possuem descontos de 10% a 15% na drogaria Biofarma, clínica odontológica Colodel e drogaria União. Lembrando que a DAP só é feita para quem é associado. Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Apiacás está de portas abertas para lhe receber.